Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Hoje estamos chegando numa marca bastante interessante, bastante importante no nosso canal aqui no YouTube, que vamos bater hoje, no dia de hoje, dia 27 de maio de 2020, vamos bater hoje os 10 mil inscritos, poxa, é uma marca muito interessante, muito importante para o nosso canal, eu sinceramente nunca imaginei que o nosso canal fosse chegar nessa marca tão expressiva, é uma marca que para mim é grande, para alguns youtubers aí, mundo afora, é uma marca que não tem muita simbologia, mas para o nosso trabalho é uma marca muito importante, são 10 mil pessoas, hoje são exatamente 9.994 inscritos, até este momento, mas normalmente a gente sempre está batendo mais de 10 inscritos por dia, então hoje nós vamos superar a marca dos 10 mil inscritos no nosso canal, então você que é inscrito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, se você ainda não é, aqui embaixo tem os cards, se inscrevam no canal e como é dia, é um dia muito importante para nós, vai ter presente hoje, hoje eu separei presente para você que é meu inscrito, que o presente vai ser o e-book, eu vou colocar o e-book aqui desse lado, esse e-book é um material material que eu tenho aqui no canal no youtube, é um estudo né, um estudo que nós fizemos da reflexologia, do módulo das dores físicas né, eu estudo do módulo das dores físicas, é um apanhado geral da minha apostila com as aulas, eu juntei tudo, deu uma ajeitada, ficou bem bacana, material super da hora, você tem vídeo e tem a apostila tudo junto, ficou muito legal esse trabalho, para quem quer comprar este e-book, o valor dele é 97 reais, tá, 97 reais, mas para vocês aí que são meus inscritos e clicarem né, tem que fazer o pedido clicando no primeiro link aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, você clicou lá, você vai ter acesso a este e-book, então são apenas dois requisitos, para você ganhar esse e-book, você obviamente precisa estar inscrito aqui no nosso canal no youtube, e com isso também ir clicando né, porque você vai clicar no link aqui abaixo, para poder receber esse e-book totalmente gratuito, tá, só para vocês terem uma ideia, o nosso canal, ele, então o nosso canal aí está com três anos, nosso canal tem três anos, começamos lá no ano de 2017, no mês de abril, no dia 26 de abril de 2017, este canal começou, e hoje exatamente são 313.607 visualizações, é muita gente acompanhando, vendo o nosso canal, aprendendo, fazendo os nossos cursos, então hoje vamos bater os 10 mil inscritos, muitas conquistas, muita coisa boa feita, muitos alunos formados, muitas pessoas trabalhando Brasil afora, até alunos fora do país, eu tenho né, pela facilidade do curso online, então venha para cá fazer nosso curso, curso, então no primeiro link, você clica e recebe o seu e-book, você precisa estar inscrito também, inscrito também no canal, se você ainda não é inscrito, clica no link, clica no ícone, né, dos ladinhos aqui tem o ícone, para você se inscrever no canal, e depois você clica no primeiro link, para receber gratuitamente este e-book, que é um presente meu, se você fosse comprar, você iria pagar 97 reais, já teve algumas pessoas que comprou, né, antes desse dia de festa, né, é um dia de festa para nós, tá bem? No segundo, no terceiro link, aí são os links para o curso, se você quer fazer meus cursos de reflexologia podal, o módulo das dores físicas, tá no segundo link, e o módulo das dores emocionais, o módulo avançado, é o terceiro link, tá bem? Grande abraço a vocês, obrigado a todos que estão conosco, ajudando, acompanhando, acompanhando, fazendo acontecer nesse nosso trabalho, então é isso aí, um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, estamos batendo hoje, 10 mil inscritos, muito obrigado a todos, vocês que estão aí, se você gosta do canal, de todo o conteúdo que a gente vem passando para vocês, ao longo de todo esse período, todo esse tempo, já tem 3 anos de canal, então você é muito fácil, se você gosta, é um canal interessante, que te ajuda, pode ajudar outras pessoas, então, os vídeos que você assiste aqui no canal, clica ali para compartilhar, que quando você compartilha, outras pessoas acabam assistindo, e aí quem sabe outras pessoas acabam vindo junto conosco, nesse caminho de ensinar a reflexologia para todas as pessoas, se você quer aprender, vem para cá, se você quer fazer nosso curso, vem para cá, clica nos links abaixo, que você tem aí como fazer nossos cursos, então, no primeiro link, é o presente, tá? No primeiro link, é o presente do e-book, como o e-book, eu coloquei aqui do ladinho, vou colocar de novo aqui, o card do e-book, tá? A foto da capa do e-book, e nos dois links depois abaixo, tem os links para você adquirir meus cursos, brigadão, sucesso a todos, e nos vemos no próximo vídeo, valeu, até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho